Um carro viaja com uma velocidade de 80 km por hora e passa pelo quilombo 240 de uma rodovia às 7 horas e 30 minutos. A que horas este carro chegará à próxima cidade, sabendo que a mesma está situada no quilombo 300 dessa rodovia? Bem, temos uma figura aqui para representar o problema que nós estamos fazendo. Então, o veículo sai do quilombo 240 até o quilombo 300, sai às 7 horas e 30 minutos com uma velocidade de 80 km por hora. Então, ele está querendo saber em que horas ele vai chegar aqui no quilombo 300. Então, vamos lá. Nós sabemos que ΔS é o deslocamento escalar, é a posição final menos a posição inicial. Então, a posição final é 300 e a posição inicial é 240. 300 menos 240 dá 60 km. Então, isso quer dizer que ele percorreu 60 km. Então, vamos utilizar a equação da velocidade. Velocidade é ΔS, que é o deslocamento escalar, dividido por ΔT, que é o intervalo de tempo. A velocidade ele já deu, que é 80 km por hora. Então, 80 é igual a ΔS, que é o deslocamento escalar, que nós já calculamos que é 60, sobre ΔT. Multiplicando o meu pelos extremos, 80 vezes ΔT, dá 80 ΔT. Quando não tem nada aqui é 1, 1 vezes 60, 60. 80 está multiplicando, quando passar para o outro lado, passa dividindo. Então, vai ficar 60 sobre 80. Eu posso cortar esse zero com esse e simplificar por 2. C dividido por 2, dá 3. 8 dividido por 2, dá 4. Então, como a distância estava em quilômetros, o tempo estava em horas. Então, aqui a resposta vai ser em horas. Então, o tempo é 3 quartos da hora. Só que, quanto é 3 quartos de hora? Então, vamos calcular aqui. ΔT, 3 quartos da hora. 1 hora tem 60 minutos. Então, no lugar desse H aqui, eu vou botar 60. Multiplicando. 60 vezes 3, dá 180. Dividido por 4. 180 dividido por 4. 4 vezes 4, 16. Para 18, 2. Baixo o zero. 20 dividido por 4, 5. Então, isso quer dizer, que o intervalo de tempo que ele gastou, do quilômetro 240 para o quilômetro 300, foi 45 minutos. Então, se ele saiu às 7 horas e 30 minutos, e gastou 45 minutos, ele vai chegar lá, então, o tempo final vai ser 7 horas e 30 minutos, com mais 45 minutos. Se fosse mais 30 minutos, 7 horas e 30 minutos, mais 30 minutos, dava 8 horas. Mas não foram 30 minutos, foram 45 minutos. Então, ainda faltam 15. Então, ele chegou lá, às 8 horas e 15 minutos. Até a próxima. E aí, então... E aí, aí, emergency? E aí, aí...